A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 12 versículos 46 a 50 Naquele tempo enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, olha tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos Jesus disse, eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Dia de Nossa Senhora do Carmo, festa em tantos lugares por esse Brasil afora. Dia de reconhecermos o valor de Nossa Senhora, aquela que pôs em prática a vontade do Pai mais do que todas as outras pessoas. Ao receber o anúncio do anjo que lhe comunicava a missão que recebia da parte do Pai do Céu, Maria que ouvia a palavra de Deus e conservava, meditava tudo em seu coração, como diz o Evangelho de São Lucas no capítulo 2. Maria que é aquela que pratica a palavra de Deus na frente de todo mundo, mais do que todos, mas com uma simplicidade, com uma humildade também únicas na sagrada Escritura, na vida da Igreja e na vida do mundo. Celebrando Nossa Senhora do Carmo, possamos olhar para Nossa Senhora, descobrir nela a referência preciosa para nós também vivermos o Evangelho. E também possamos descobrir Nossa Senhora como aquela que reza por nós, que nos acompanha, seu exemplo e a sua oração nunca se afastaram da Igreja. E assim será até a volta do Senhor. Maria é nossa companheira de caminhada, Nossa Senhora é o sinal seguro de esperança para todo o povo de Deus. E se alguém quer viver a vontade de Deus, viver o Evangelho, olhe para Maria e descobrirá a estrada, feita de muita simplicidade, de muita humildade, mas a estrada verdadeira. É a palavra de vida eterna. Amém. Amém.